Vai ser enterrado agora à tarde no cemitério municipal de Três Corações o corpo do motociclista que morreu depois de bater a moto de frente com um caminhão. Este acidente foi ontem, nós mostramos aqui no Balanço Geral com exclusividade. Foi na BR-491, entre Varginha e Três Corações. A gente falou desse caso ontem, o Danielison, o nome dele é Danielison Carvalho da Silva, de 37 anos, seguia pela rodovia quando o motorista do caminhão teria invadido a contramão. Um caminhoneiro de 62 anos contou que fez a manobra porque um outro caminhão que seguia na frente dele teria tentado uma ultrapassagem, mas desistiu e voltou para a pista. Para não bater, ele acabou invadindo a pista onde a moto estava. O motociclista morreu na hora, esse jovem, Danielison Carvalho. Olha, o caminhoneiro que teria causado acidente, esse que teria tentado a ultrapassagem, fugiu e a placa do veículo que ele dirigia ainda não foi identificada. Que coisa, hein? Quero deixar aqui meus sentimentos da família, ver se vocês conseguem a foto de novo. Ele estava ali com uma moça, eu creio que ia ser a esposa dele, que é a Rita. Eu conheço a Rita de muitos anos, amiga de infância. Tá, não tem problema, pode deixar passar. E o acidente foi feio, uma pena, realmente. A moto ficou parada na frente do caminhão e o corpo do rapaz, do Danielison, estava na traseira do caminhão. Aí, ó, eles junto com essa moça aí, que eu acho que é a esposa dele. Uma pena, meu sentimento a toda a família aí, tá?